Boa noite pessoal, estamos ao vivo, estamos ao vivo, professor Fernando Rubim G4, atualização previdenciária, vamos lá, aos pouquinhos aí vamos entrando para todo o Brasil, muito obrigado para quem está acompanhando o professor Rubim, hoje processo de verdade, vamos com calma, porque tem muito processo aí para todo mundo, novos integrantes do G4, sejam bem-vindos, o pessoal que está também nos acompanhando hoje pela primeira vez, está vendo o início dessa aula, sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo aqui na comunidade, estamos ao vivo nas diversas plataformas aqui, né, então, comunidade G4, atualização, família G4, estamos também no YouTube, então o pessoal vai, vai se organizando. Estamos ao vivo também, estamos entrando ao vivo também no nosso Hotmart, para o pessoal aí tirar as dúvidas no chat privado, agestivando que o pessoal entre pelo nosso Hotmart, então, a gente fica aqui à disposição para receber as mensagens de vocês, quando chegarem a gente vai, então, dialogando sobre o nosso tema de hoje, o tema tão importante, que é o estudo do processo, desde a fase inicial dele, né, da petição inicial até desdobramentos, que passem pela etapa recursal e executiva. Então, é um processo de verdade, processo de ponta aí no Brasil, para os nossos membros do G4, atualização previdenciária, o nosso Soares G4, espero que vocês estejam bem, espero que eu possa entrar nas casas de vocês, das residências e escritórios, encontre-os bem, para essa super atualização de processo, alguns conceitos importantes, alguns conceitos novos, alguns exemplos mais práticos, para a gente trabalhar hoje, petição inicial, que é o que eu quero que vocês desenvolvam, né. Alvoir está aqui com a gente, boa noite, Jane Vitória também, boa noite, hoje é noite de processo, G4 previdenciária está aí com a gente, hoje é noite de processo, estamos com mais de 70 colegas aí, acompanhando, vamos aumentando a audiência aí, essa primeira parte é aberta, uma primeira parte de desenvolvimento, né, da matéria, e depois fechamos para a hora G4. Edivar de Macito está com a gente, Isolda Rezende, boa noite, bem-vinda, querida. Mônica Cordeiro, do Rio de Janeiro, aí presente, boa noite. Boa noite, Sônia Machado também, boa noite, obrigado aí. Carol Dantas, bem-vinda aí. A Carla Arena também, boa noite. A todos vocês. Boa noite, Marta Reck, bem-vinda. A professora já está em aula, já começou, vamos nessa. Boa noite aí, Marcelo Augusto. Juércia Ribeiro, boa noite, bem-vinda, Juércia. Simone Falcão, boa noite. Obrigado pela presença. Melina também. Luciano, bem-vindo. Olha o Dalvino aí com o seu mil anos luz aí, bem-vindo. Boa noite, Délio. Boa noite, Délio. É, exatamente, Beatriz, a gente está encaixando uma coisa na outra, sai de mentoria, entra numa aula, entra num time de elite, sai, entra num área G4, é exatamente isso. Vamos junto, vamos junto. Obrigado pela parceria, Beatriz, coach em todas. Ivete, que vedo também em todas. Obrigado pela presença. França Aparecida, boa noite. Super Rosana Mota aí também, boa noite. Luciana Schafer também, boa noite. Silvânia, seja bem-vinda aí, Silvânia. Souza Sol também, bem-vindo, bem-vindo. Olha que bacana aí o Salomão lá de Porto Velho, Rondônia, Brasil inteiro aí, se ligando, Brasil inteiro. Vai estudar processo hoje. Fico feliz. Lélia Lemos, saímos de Rondônia e a Lélia lá de Bagé. Falei com a Lélia hoje. Super bem-vindo aí, Lélia. Andy Pico, boa noite, bem-vinda. Ana Maria Ramírez também. Quem é um boa noite, user, eu não sei quem é, então não estou colocando, tá, pessoal? Quem não conseguiu identificar, Luciana Igrage, boa noite também. Eu estou aqui, estou aqui no Hotmart, estou aqui acompanhando vocês aqui. O pessoal também está começando aqui a entrar aqui. e vou ver se a gente consegue identificá-los também, né? Boa noite, Andréa. O Reidão, te mandei mensagem também há pouco. E o Renan, boa noite, lá da Bahia. A Jane BTV, boa noite. Brasil inteiro, a Minas Gerais também aqui. Com o Manuel, Montes Claros, né? Montes Claros, bacana, bacana. Márcia, Maria Márcia Maringá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos. Lucas Moran está com a gente, Isabela também. Muito boa noite. Kátia Nobre também está com a gente. Legal vê-la por aí. Fátima Pinheiro, boa noite. Gisele Teles, boa noite, Gisele. Dulcinea, boa noite. Márcia Gonçalves, lá do Rio de Janeiro. Itatiba, já estamos com mais de 100 colegas acompanhando esse início de aula. Que legal, hein? Que legal, hein? Muito legal. Muito legal. Vamos lá, vamos lá. Não começou a aula ainda. Não começou a aula ainda. Calma, calma. São Bernardo do Campo está com a gente. João Luiz. Muito bom, hein? Muito bom. A Naira, lá da Bahia, também. Sérgio Fernandes está chegando com a gente aí. Roseli Lima, Lilian Timpon está com a gente. E lá no nosso chat do Hotmart específico. A Fabiane está com a gente lá. A Celia, Rita, José, Solange. Régio Almeida, Valdeciro da Costa, Daniele Caldas, Castro Alves, Érica, Janaína Galo está com a gente lá também. Vitor Leonetti, Rosalina Fernandes, Tatiana Furtado, Isabel Cristina. Tatiana Furtado, já citei de Tocantins. Miriam também está com a gente. Eveline, Renata. Então, bastante gente aí acompanhando esse início da aula do professor Fernando Rubim, da aula de processo. Eu já saí daqui, já entrou mais um monte de mensagem. Roseli, que é de São Paulo. A Roselene, que se erra, que eu sei que é do Paraná, de Curitiba. Terezinha Dias. Ana Regina Pires também, de Valinhos, está com a gente. Júlia Matos, que bom vê-la aí também, Júlia. Rio de Janeiro. O Sérgio está falando de Palmas, do Tocantins. Vi Sosa também está com a gente e com o César. E a Marilene Alves Pinho, lá do interior da Bahia. Então, continuem se movimentando. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos, então, dar o pontapé inicial aqui no nosso desenvolvimento. do nosso tema, né? Que a gente vai abordar. É uma sequência de conteúdos que a gente começou na semana passada. Convido vocês para examinar, na semana passada, o tema das tutelas provisórias. Tema muito rico sobre tutelas provisórias. tutela de urgência, tutela de evidência, código de 73, novo CPC, enfim, os desenvolvimentos que a gente fez. Esse é o professor Rubim, trabalhando no processo civil e previdenciário com vocês. O processo, na verdade, na área social. Quem não segue lá ainda, o professor no Instagram, arrobafernandorubimrs. siga o professor Rubim lá, faça o seu stories, que também esteve no encontro de hoje. Atenção, hein? Quem fizer o stories, o professor Rubim vai republicar todos hoje, hein? Vou publicar todos, vou limpar meus stories e vou publicar todos. Então, bora lá. O pessoal que está entrando aí, Joel, Semilton, Isabel, a Fernanda Fortes. Vamos fazer o stories. Marquem lá, arrobafernandorubimrs. No Instagram, para a gente fazer aquele rebuliço de segunda de noite. Que segunda de noite tem processo e realmente vale a pena a gente acompanhar, né? Marquem lá o arrobafernandorubimrs, pessoal querido. E marquem lá também, hashtag G4 Previdenciário. Por favor, marquem lá, façam a hashtag G4 Previdenciário. Façam stories bacanas para a gente divulgar. Muito bem. Então, a gente tem uma série de etapas procedimentais que a gente precisa acompanhar. Isso tanto no procedimento comum quanto no juizado. Claro que essas etapas, elas estão muito mais identificadas, bem identificadas no procedimento comum. Estão mais espaçadas, mais orientadas no procedimento comum. A gente trabalha a fase postulatória. Hoje, né? Que basicamente envolve a fase postulatória, envolve basicamente o quê? A fase de troca de socos, digamos assim, entre as partes. O juiz participa pouco na fase postulatória. A fase postulatória é uma fase que tem que ter muito cuidado com a petição inicial. O advogado, o advogado, tem muito cuidado com aquilo que coloca na petição inicial. A gente vai trabalhar aqui um modelo de petição inicial perfeita, né? A busca por uma petição inicial perfeita. A busca por uma petição inicial mais completa possível em matéria de provas. A busca por uma petição inicial que se aproxime muito do mandato de segurança, em termos de consolidação de prova documental, de prova pré-constituída. Uma petição inicial que esteja muito fortalecida também em argumentos técnicos, não só na parte dos fatos, na parte também do direito. Uma petição inicial também que seja muito clara com relação ao pedido, com relação ao que eu quero, né? O que eu quero realmente com esse processo. Se a gente não tem segurança, não é no judiciário que nós vamos encontrar essa segurança. Isso é importante que se coloque, né? A gente precisa... A gente precisa buscar passar essa segurança ao poder judiciário e não ao contrário. A gente não vai encontrar essa segurança no judiciário. A gente precisa passar o máximo dessa segurança em termos de projeção. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Então, a fase de postulatório é uma fase de troca de acusações, troca de versões, troca de argumentações, em que a parte autora vai trazer eventualmente seu pedido de tutela provisória. Nem sempre vai trazer. Então, por isso que agora a gente separa a tutela provisória da petição inicial em si. E a gente vai se atentar muito ainda também à peça de contestação do INSS, né? A peça defensiva da Fazenda Pública, né? E, eventualmente, nós temos a réplica a favor do autor. E, assim, nós fecharíamos a fase postulatória. Depois nós teremos, então, a fase sanadora, a fase de intervenção direta de magistrado, né? E aí seguiríamos para a fase estrutura, que seria uma fase de aprofundamento da instituição. Fase decisória, fase de julgamento. E a fase, então, recursal ordinária, que seria no segundo grau. A fase recursal extraordinária, que seria no segundo grau. E, transitado e julgado o processo, a gente teríamos, então, inúmeros desdobramentos, né? Da chamada fase executiva. Da chamada fase de cumprimento da sentença. Muito bem. Ainda título de introdução, no material de vocês, né? A gente coloca aqui, queridos, que os ritos procedimentais do Brasil, eles são muito importantes, que eu saiba exatamente, já na petição inicial, aonde que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar a juizado federal? Eu vou trabalhar acima de 60 salários mínimos procedimento comum federal? Eu vou trabalhar com competência delegada da Lei nº 3.876? Ou seja, eu estou lá a mais de 70 quilômetros da sede da justiça federal, quando estiver falando do domicílio do meu cliente, para entrar com uma ação de competência delegada? O S den trabalho. E aí o procedimento comum, a justiça estadual é o melhor encaminhamento, né? Onde eu estou, para onde eu vou, acertar a questão de competência é absolutamente fundamental, viu? Clarice e Lilian, que estão chegando, Lilian e Maurer, acertar a questão da competência é importante, né? Hoje mesmo, uma colega estava me perguntando. A professora demorou um tempo, eu entrei no procedimento comum, o juiz está de ofício reduzindo o valor da causa e me mandando para o juizado. Ele pode agir de ofício? Pode agir de ofício para ajustar o valor da causa, sim. Mas aí eu tenho, como eu entrei no procedimento comum, eu tenho o direito para agravar o instrumento. Não com base no tema 1015, mas eu tenho aqui o agravo do instrumento com base no tema da competência absoluta, que é o tema 988 do STJ. Então, o juiz, ele... O juiz, ele... Ele pode declinar a competência? Pelo novo CPC, ele pode declinar a competência de ofício, sim. O juiz pode declinar a competência de ofício? Com redução do ofício do valor da causa. Duas atitudes de ofício, repararam? Ele reduz de ofício o valor da causa e, consequentemente, ele declinar a competência do procedimento comum federal para o juizado federal. Mas aí, eu tenho recurso? O que seria qual? Agravo do instrumento. Não com base no artigo 1015, porque no artigo 1015 do CPC não há essa oportunidade, né? Mas com base no tema 988 do STJ. É isso? Pode o juiz declinar de ofício com redução de ofício do valor da causa? Tudo isso, em tese, ele pode fazer. Eu teria o meu recurso, que é o de agravo do instrumento, com base no tema 988 do STJ. Ficou bonito? Ficou bonito ou não? Boa noite, Eduarda Cardoso, Karen Sartori também tentando. Boa noite. Por que que, nesse caso, o juiz pode fazer de ofício, pessoal? Porque aqui são matérias, principalmente, de ordem pública, né? A questão da competência absoluta é matéria de ordem pública. Competência relativa, não. Que é a questão da territorialidade. Onde eu entro, qual a comarca que eu entro. Que é a territorialidade. Agora, a questão da competência absoluta envolvendo o rito é uma matéria de ordem pública, sim. A outra matéria de ordem pública aqui é a questão do valor dado à causa, pelo novo CPC. São duas questões de ordem pública aqui, Maria Bárcia. Obrigado pelo elogio. É uma questão de ordem pública, sim. Agora, eu posso ter recurso para dizer que no juiz agiu mal. Porque eu demorei um tempão, eu me organizei, para entrar no procedimento comum. Quantos de nós faz isso, né? Esticando o procedimento administrativo, aumentando o valor das parcelas vencidas, mais vincendas. E aí, como é que faz isso, né? Então, essas são matérias de ordem pública. Professor, me dá o exemplo de uma matéria que não é de ordem pública. A JG. A JG. O juiz, ele se conceder a JG, ele não pode ter ofício depois de revisar a matéria da JG. Ele pode revisitar o procedimento, o valor da causa. Agora, de ofício a JG, não. Porque a JG, assistência judiciária gratuita, é matéria de interesse da parte. O juiz pode conceder ou negar a JG. Veja que também a JG é matéria de cabimento do agravo de instrumento no procedimento comum. Mas a JG, o pedido de assistência judiciária, o requerimento de assistência judiciária, não é matéria de ordem pública. Para o juiz ficar de ofício revogando a JG, como vem fazendo. A JG tem que ter requerimento. Tutela provisória também tem que ter requerimento. Tanto para concessão quanto para revogação. Não poderia o juiz de ofício revogar. Durante a tramitação do processo, eu digo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dois exemplos de matérias de ordem pública que a gente trabalhou aqui com a petição inicial, envolvendo o rito. O valor da causa, o juiz pode de ofício delimitar, porque interessa para estabelecimento do procedimento e a escolha do procedimento é matéria de competência absoluta. Juizado federal, procedimento comum. Ou entre o procedimento comum federal, procedimento comum estadual. Quando o juiz discute a questão da existência, não decidir trabalho, né? Para determinar a competência. Summa 15 do STJ. Mas nesses casos de competência absoluta, sempre tem um agravo de instrumento, não com base no artigo 1015, mas com base no tema 988. É isso? Olha aí, ó. Casos reais, casos concretos, Silvana. Enfrentando esse caso, obrigado, valeu. O material vai ficar disponível no Hotmart, Mônica. Sempre liberado para o seu ouvinte, sempre libera o material depois da aula, tá? Porque eu faço alguns ajustes, faço alguns encaminhamentos. Depois da aula, só para membros, só para membros. A gente está com atividade aberta, chegando a 115 colegas. Vamos dando o seu like aí, gente. Dando sua curtida, compartilhando a atividade ao vivo aqui para vocês. O material depois completo, disponível no Hotmart para vocês do Área G4, tá bem? Então, nós temos aqui legislação dos juizados, que a gente tem que cuidar, porque é uma legislação especial, especialmente a lei do juizado federal, a lei 10.000, né? 10.259 de 2001. Porque a gente tem que cuidar do seguinte, o Código do Processo Civil, ele não trabalha com o juizado. A gente tem que fazer o diálogo do CPC para os juizados, né? O juizado tem legislação própria, seja lá a lei do GEC, a lei 10.099, como a lei 10.259. Então, temos essa sequência. Seja bem-vindo aí, Silvia Mendes, Boa Vista Roraima. Boa Vista Roraima. Estamos também aqui com o Hotmart aberto ao vivo, né? Diz aqui o Délio, ajudando aqui o pessoal também. Estamos aqui com o Hotmart ao vivo. Estou ouvindo aqui também a resposta da Bianca Regina, lá de Castro, Paraná. Está entendendo, também está participando e entendendo aqui do nosso, da nossa, da nossa área, né? Então, nós temos essas sequências aí, né? Que bom, que bom, Silvia, que bom. E também, a título de introdução, né? A gente fala aqui, independentemente do procedimento, da possibilidade da inversão da ordem procedimental trazida pelo Código, especialmente aqui nos artigos 190 e 191, artigo 139.6, né? A inversão da ordem procedimental e a dilação dos prazos. Esse, como um conceito geral, é um conceito importante, né? A gente não vai ter, necessariamente, né? Todas essas etapas, todas essas fases procedimentais na sequência natural sempre, né? Em função, especialmente, do artigo 139, inciso VI do Código, aplicado aos juizados especiais também, né? Em que há permitida uma inversão da ordem das provas e também, esse artigo é importante, o professor Rubim sempre bate nessa tecla, né? Para a questão da disciplina aí, envolvendo os prazos dilatórios. Então, é sempre muito importante essa questão aí envolvendo os prazos dilatórios e a inversão da ordem das provas. Então, eu posso ter uma contestação, eventualmente, do INSS depois da perícia. Por que que isso acontece? O juiz entende mais oportuno para aquele tipo de processo, para aquele tipo de benefício que está sendo analisado, né? Como, eventualmente, acontece nos benefícios por incapacidade. O pessoal vai entrando, o pessoal vai repercutindo aí o nosso encontro. Vão dando aí as suas carinhas. Eu acho que teve, viu? Eu acho que teve uma carinha diferente aqui, hein? Hein, Clarice? A Clarice Schneider, será que ela está braba? Qual a que tinha lhe dito que não? Vamos botar uma carinha, vamos botar um coraçãozinho aí. A Júlia Bates já botou um coraçãozinho. Quem é que vai botar aqui mais? A Marinalva botou um coraçãozinho. O professor Rubim. O professor Rubim é processo, na veia. Eu acho que a Clarice foi botar um coraçãozinho, botou um sinal, um sinal de que está brabo. Mas não pode estar brabo. O processo é tão importante, é tão necessário. Isso aqui é a nossa vida, né? E tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa aula aqui, que a gente vai muito longe com muita coisa boa. Ah, mas corrige lá, Clarice. Corrige. Foi engano, professor. Tem que corrigir, Clarice. Porque o processo tem que ter essa flexibilização que a gente está trabalhando aqui. Isso aqui é flexibilização processual. Vai lá, tem que ter direito de corrigir para que as coisas aconteçam. Olha, já vem uma rosa da Rosilene. Eu gostei da Rosilene Braga. Vem de São Paulo aí. Deixa eu abrir uma pergunta aqui da Lia Jost. É possível postular cerceamento de defesa de sede recursal? Sem dúvida, né? A hipótese do magistrado é deferir perícia judicial para comprovação de atividade especial. Essa preliminar do que pelo novo CPC é feita pelo artigo 19, prazo 1º, né, Lia? Tanto na apelação quanto no recurso inominado. Independentemente do procedimento. Muito bem. Bora lá, então. Bora lá. Sobre os requisitos da petição inicial, o que eu gostaria mais de falar pra vocês para fins ainda de introdução aí, tá? O juízo aqui é dirigido. Então, com relação à competência, já falamos bastante, especialmente estou retomando aqui no material de vocês. Cuidado, competência do acidente de trabalho, competência da estadual, né? Agora, todos os benefícios são B31. Todos os benefícios são do auxílio doença comum. Todos os benefícios em caminho para um benefício que não é acidentário. Eu posso entrar, mesmo assim, na estadual? Se o pedido é de conversão, mesmo sem provas documentais, né? Não pode haver declínio de competência para a federal, eu posso, então, trabalhar aqui com agravo de instrumento. Capitário, eu posso ter uma prova documental, então, muito fraca, né? Não necessariamente posso ter uma prova documental forte, mas por quê? Porque eu quero perícia, porque eu quero o avanço para a fase instrutória, para a fase de aprofundamento da instrução. Eu tenho que ter direito ao procedimento para provar. Eu não preciso ter toda a prova na fase postulatória, na petição inicial. Concordam? Então, cuidado. Mesmo que eu tenha todos os documentos de benefício comum, de benefício não acidentário, eu tenho que ter direito de fazer essa prova na justiça estadual. O juiz não pode declinar de ofício para a federal. Se fizer isso, eu devo entrar com... Valor da causa. Pode ser agregar dano moral? Eu entendo que o correto seria até o limite do valor da condenação de danos materiais. Mas vem se entendendo, ainda não de maneira definitiva, que seria, pelo menos pelo TRF4, seria metade do valor do dano material. O dano material deu 50 mil, teria 25 mil de dano moral para fechar 75 mil. Então, há necessidade aqui, Fabriona Martins, na realidade do exame do nosso caso concreto, de a gente trabalhar aqui com o valor da causa em que o dano moral seja trabalhado de uma maneira módica. Uma das formas de fazer isso justamente seria aumentando o dano moral pelo esgotamento da via administrativa. Usando também o mandato de segurança para desarquivamento de pedido administrativo junto com o INSS para que a gente continue aprofundando a investigação na via administrativa e só entrar com o processo judicial no último caso. O professor Triqueza vem falando muito sobre isso. Fala, Fabriona, pensão por morte, o casamento durou quatro meses, mas já existia em nenhum estágio anterior, só que não apresentou na via administrativa a documentação. Foi concedido só há quatro meses. eu acho que aqui nesse teu caso aqui, casos concretos a gente tem que examinar sempre com um pouco mais de detalhe, mas daqui a pouco dá para trabalhar uma revisão administrativa aqui, para trazer essa documentação e depois só levar para o Poder Judiciário em caso excepcional. De novo, é esse conceito aqui de explorar a via administrativa com um pouco mais de profundidade, ainda mais porque não foi apresentado na via administrativa essa documentação. Daqui a pouco essa documentação tua vai ser trabalhada como um elemento novo e daqui a pouco tu perca a dera originária, mas aí depois tu pode pedir as atrasadas na via judicial. Tentar esgotar na via administrativa, esse seria um conceito importante aqui. Muito bem, muito bem. Agora, muita atenção para esse argumento aqui embaixo, que eu vou trabalhar com vocês em detalhes. Muito cuidado aqui. Agora, começa um aprofundamento importante. Daqui a pouco eu já vou me despedir dos todos os colegas que estão aí nas plataformas abertas, para a gente ficar só com o pessoal aqui do Área G4. Mas vamos colocar dessa forma aqui. Obrigado, Fabrina. Obrigado aí. Fã clube do Professor Rubim, graças a Deus. Fã clube forte. Mas é o fã clube do processo. Vocês são fãs também. Espero que vocês fiquem fãs cada vez mais do processo, porque é isso que a gente precisa. Atenção, então para tudo agora. Para tudo agora. Para nunca mais esquecer isso. o que que são fatos e fundamentos jurídicos do pedido? O que que realmente é mais importante eu cuidar da minha petição inicial? Quais são as situações que daqui a pouco eu deixo fora da petição inicial e ocorro o risco de nunca mais ser explorado pelo Poder Judiciário? Esses são alguns cuidados importantes que eu preciso da atenção de vocês aqui. Da máxima atenção de vocês aqui. Olhem só. Os fatos Os fatos que são os elementos que precisam ser provados eles são da essência do processo previdenciário. A gente sabe que demanda social, trabalhista, previdenciária são muito importantes os fatos. Agora, quando eu chamo, quando a doutrina chama, quando a jurisprudência chama de fato jurídico, eu preciso que vocês exatamente compreendam o tamanho da extensão dessa situação. O fato jurídico é um, nada mais é do que um fato principal da demanda. Vamos anotar aí? Papel e caneta? O fato jurídico é o fato principal da demanda. O fato jurídico é aquele fato ao qual eu vou estabelecer a ele uma relação com o fundamento jurídico, com a legislação, com as normas previdenciárias, constitucionais, legais, infralegais, para a partir daí extrair o pedido. Então, o fato jurídico é o fato principal da demanda. Eu vou pedir um período rural. Qual é o período rural? Qual é o meu fato jurídico? Ele trabalhou no campo de 85 a 90. O fato jurídico, qual é o fato principal? Trabalho no campo naquele período. Eu gosto muito de trabalhar com os elementos das ações acidentárias porque eles ficam muito mais claros. E vou dar um exemplo depois também nesse sentido com relação ao auxílio-acidente que eu quero ver. Vai parar a aula, hein? Vai parar a aula nesse exemplo que eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas vamos construir aos pouquinhos. Vamos construindo um pouquinho. Café, papel, caneta, eu estou com um chimarrão aqui. Vamos construir aos pouquinhos. Atenção máxima, hein? Atenção máxima. Olha as construções que nós vamos fazer. Primeira preocupação da petição inicial em termos estruturais. O fato jurídico. O fato principal da demanda. Os detalhes fáticos que acompanham a petição inicial. O fato jurídico envolvendo um acidente de trabalho seria qual? Qual é esse fato jurídico? Qual é esse problema de saúde? Qual é esse elemento de acidente? Quando eu falo em doenças ocupacionais a coisa fica um pouco mais difícil, né? Porque, por exemplo, qual é o problema? É ortopédico. Ler do orte. Ler do orte é um fato jurídico. Então, vamos... Qual é o problema de saúde? Ler do orte. Presões por esforços repetitivos ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Para mim, como advogado falando, há grande, em 20 anos, as grandes demandas acidentais, a maioria das demandas acidentais com situações de lerdote. mas isso é um quadro ortopédico. Se, além do quadro ortopédico, o cliente tem um quadro segurado, assegurado, tem um quadro psiquiátrico. Me ajuda no chat. Vocês estão entrevistando o cliente, ele está com problemas de ordem ortopédica. Se, além dos problemas de ordem ortopédica, estou também acompanhando no chat aqui do Hotmart. o problema de ordem psiquiátrica, o problema de ordem mental, o problema de ordem de depressão, que o segurado alega que é também do trabalho. Me ajudem. É ou não é outro fato jurídico? É ou não é um outro fato principal? Sim ou não? Um fato jurídico é o nerdorte. Um problema de depressão que ele alega que se relaciona ao trabalho. É um outro fato jurídico ou não? Chat, 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 chat. Cadê o chat bombando? Cadê o chat que teria que estar bombando? Cadê o chat? Se a doença do psiquiátrico que tiver conexão com o trabalho. Mas é um outro fato jurídico ou não? Essa é a pergunta. É um outro fato jurídico ou não? Então, o nerdorte é um fato jurídico e quadro e quadro psiquiátrico é um outro fato jurídico. É ou não é? Cara, se vocês fizerem um processo e falaram só de nerdorte como acidente de trabalho, competência absoluta na justiça dual, dando o valor da causa na x-tadual, vocês podem perder um processo por nerdorte, vocês podem fazer um outro processo pelo problema psiquiátrico, sim ou não? Mesmo que elas sejam interligadas, né? Glória e Márcia, elas são moléstias diferentes. Gostei. Como regra. Estamos usando as regras aqui, Roseli. Como regra. Se eu perdi no processo de nerdorte, eu posso trazer? Esse claro não vai ficar tão claro daqui a pouco, tá, Patrícia? É claro se eu tiver um fato jurídico que eu considerar um fato jurídico diferente. É claro se eu considerar um fato jurídico diferente. Portanto, se eu mudar o fato jurídico, eu tenho a possibilidade de uma nova líder. Lembram do tripé envolvendo a formação delito-expendência ou mesmo conjugada é as mesmas partes, o mesmo pedido e os mesmos fatos. Agora, a gente já está entendendo que são os mesmos fatos jurídicos. Mesmos fatos jurídicos. Porque são doenças diferentes com síndios diferentes. Por regra, é isso. Entendo que sim, porque seria fato novo, fato gerador diferente. Estou de acordo com vocês. Agora, olhem só. Baneira. Baneira. Olhem só. Próxima pergunta. Próxima construção. Blair Duarte. Em ombros, cotovelo e joelho. o que se refere a essas circunstâncias? Aqui, a gente está dizendo que um fato jurídico, ele pode ter vários desdobramentos. Aqui, a gente está querendo dizer que junto aos fatos jurídicos, nós temos fatos acessórios. fatos acessórios, pela doutrina, desde a doutrina alemã, também admitida pela doutrina brasileira, fatos acessórios, também chamados de fatos simples, fatos atrelados aos fatos principais. Esses aqui não têm autonomia sozinhos. o problema de ombro, o problema de cotovelo, o problema de ombro, cotovelo e aqui eu não quis dizer joelho, eu quis dizer ombro, cotovelo e ombro, cotovelo e desculpem, punho. que é a segunda doutrina do Carpo, não é tradicionalmente como Lerdorte. Aqui, eles são espécies do gênero Lerdorte. Aqui, eles são chamados fatos acessórios ao fato principal. E aqui, a incidência da chamada eficácia preclusiva da conjugada. Aqui, se eu não trouxe eles na petição inicial, aqui se eu não trouxe o fato todo ele detalhado, eu corro o risco de não poder trazer ele numa outra demanda. Vejo se não é verdade. Punho, né? Mônica. Vejo se não é verdade. Eu tive julgamento em procedência por Lerdorte. Eu tive julgamento, Júlia, por Lerdorte. Entra muita pergunta, que eu acabo me atrapalhando aqui, mas eu sei que faz parte do jogo, mas o mundo virtual é uma loucura, né? Eu perdi por Lerdorte por obros e cotovelo e poderia entrar por punho depois? Tentem vocês, eu não entraria. Os fatos acessórios, os fatos chamados simples, eles têm uma relação muito grande com os fatos jurídicos, que são os fatos principais. Então, se um fato tem absoluta autonomia com o outro, eu consigo entrar com uma nova demanda depois, como a gente deu o exemplo do problema psiquiátrico do problema de Lerdorte. E aí eu entendo, né, Júlia, se tu entrou com o problema de ombro, tu poderia ingressar para outro processo com a CID psiquiátrica, porque depois que passou justamente a fase postulatória que a gente está estudando hoje, eu não posso se omendar inicial trazendo outros fatos jurídicos, né? Os próprios fatos, quando a gente fala da reafirmação da DEA, lá do tema 995, são fatos articulados ao fato principal da petição inicial, não é um outro fato jurídico. Então, aqui nós estamos falando em fatos simples. Ombro, cotovelo e punho são fatos simples. relacionados ao problema de Lerdorte. Então, todos eles têm que ser trabalhados na petição inicial. A petição inicial, portanto, tem que ter um cuidado muito grande com relação aos fatos acessórios. Porque os fatos acessórios, de uma vez, não trazidos, eles podem nunca mais ser trabalhados no Poder Judiciário. É punho, é no membro superior direito ou no membro superior esquerdo? Eu sempre coloco. Lerdorte bilateral. ou Lerdorte membro superior direito. Porque essas são circunstâncias, são especificações, são detalhes, portanto, fatos simples, que se atrelam ao fato principal. E uma vez que eu esqueço, uma vez que eu não pergunto ao cliente, eu posso estar impedindo de examinar isso no processo futuro. Muitas vezes o perito não vai dizer sobre isso, muitas vezes o juiz não vai trabalhar isso, e, portanto, eu posso nunca mais ter essa questão sendo levantada pelo Poder Judiciário. Então, Patrícia, cuidado. Fato principal, fato jurídico. Fatos acessórios, fatos simples. O que que transita em julgado? Os fatos principais, os fatos simples. O que que determina que eu possa ingressar com uma outra ação? Eu trocar o fato principal. Não é eu trocar o fato simples. O fato simples integra o conceito de eficácia preclusiva da coisa julgada como está no material de vocês. Fatos acessórios. Não exposto na petição inicial, eu digo aqui. Que pode nunca mais ser examinado no Poder Judiciário. Por quê? E por que eficácia preclusiva da coisa julgada? Porque eu deixei de trazer na petição inicial, não posso mais mudar os fatos, Júlia. Porque passou a fase postulatória, transita em julgado, primeiro então preclui dentro do processo, e eu não posso trazer em um outro processo porque ele não tem vida própria, ele não tem autonomia, o fato não tem autonomia. Não é como o exemplo anterior que tem o problema psiquiátrico. agravamento é outra coisa, agravamento de lesão é fato jurídico novo. Boa pergunta. E o agravamento, professor? Agravamento é total... Não é o mesmo fato? Não, é outro fato. É outro fato jurídico. Sem dúvida alguma, e o Poder Judiciário trabalha sobre isso. Então, aí, 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 sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, é um agravamento. Agora, eu estou falando, Lia, do mesmo fato que você poderia ter trazido lá atrás e que você não trouxe. Você não está falando de fato novo. Aqui é fato novo. Você está trazendo o problema de punho que você tinha, que você deveria saber quando fez a petição inicial lá atrás e você não fez isso. Você não trabalhou isso. Então, o que envolve ficar-se a preclusiva da coisa julgada? Primeira coisa, os fatos simples. Fatos simples. Fato jurídico. E aqui, inclusive, fato novo, né? Fato novo. Sem dúvida alguma, pode ser trazido de nova demanda. Está bem? Vamos lá. Quando eu chamo, então, a professora, aquela história da causa PT, como é que é? A causa PT, que interessa é a causa dependir próxima. A causa PT de próxima que são os fatos. Agora, os fatos são fatos jurídicos e fatos simples. Está bem? Estão anotando aí? Tem que anotar, gente, porque é processo puro. Causa PT de próxima. Próxima. São os fatos jurídicos e fatos, agora você sabe, fatos simples. apelados a eles. É isso. É isso. Isso vai fazer coisa julgada. Isso vai fazer coisa julgada. Isso transita julgada. Se transita julgada, eu posso trazer numa outra ação? Não. A professora é gravamento. Se é gravamento, é outra coisa. Evidentemente. Agora, fato, causa PT de próxima. São fatos jurídicos e simples que eu trouxe no processo e que fazem, então, aquela moldura. A coisa é julgada numa moldura, uma fotografia, né? Bateu a fotografia, transitou o julgado daquele formato. Ah, mas eu não trouxe um determinado fato simples. Não vai mais trazer. Ah, mas é outro fato jurídico. Aí sai da moldura. Aí é uma outra circunstância. Não faz coisa julgada. Ah, mas é o agravamento do quadro. A moldura não pega o agravamento. Ele pega aquela fotografia daquilo que foi julgado naquele instante. Agravamento é uma outra circunstância. Portanto, é outro fato jurídico. Isso é a causa de pedir próxima. Professor, e a causa de pedir remota? A causa de pedir remota? A causa de pedir remota? Aí são os fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos. Vamos lá, então. A causa de pedir remota? Deixa eu dar uma revisãozinha lá. Professor, na prática, muitas vezes, a dança ambiental está relacionada com mais gestão do seu superior. Sim, é isso. Acidente de trabalho Roselene Braga. É isso aí. Exatamente. Tá. Muito bem. Então, pessoal, que também está acompanhando no chat do Hotmart, a gente está acompanhando. Vamos lá. Causa de pedir remota? Pessoal, vamos lá. Vamos lá que está bem. Não baixando 715 membros aí. Todo mundo ativo, anotando, 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 anotando. É processo civil. Processo civil de ponta aqui para vocês. não é processo civil de qualquer coisa. É processo civil aplicado na área social, processo de ponta com o professor Rubin. Vamos lá. E essa história de causa de pedir remota? Como é que funciona? Bom, isso vai ter que estar na petição inicial que são os fundamentos jurídicos. Legislação, vigente, constituição, jurisprudência, fundamentação. Não é? Me ajude no chat. Causa de pedir remota? Faz coisa julgada? Entra nos elementos de coisa julgada? Aula até sem luz hoje. Vai sem luz que é processo. Vai sem luz que é processo. Causa de pedir remota? Faz coisa julgada? Faz coisa julgada? Transito e julgada? Causa de pedir remota? Os fundamentos legais usados no processo, fundamentos legais usados no processo de transito e julgado? Faz coisa julgada? Não. Sim, não. Quem vai? Quem vai? Os elementos que eu usei, os elementos constitucionais, os elementos legais, isso faz coisa julgada? Entra na moldura da coisa julgada? Pessoal aqui do chat no Hotmart não me respondi ainda. Será que faz coisa julgada? Causa de pedir remota? Fundamentos jurídicos? Mônica acha que sim. Mônica acha que sim. Tem gente que acha que não. Quem mais? Quem mais? A causa de pedido remota, os fundamentos jurídicos, Gisele Telles diz que não. Faz coisa julgada? Será que causa de pedido remota? Os fundamentos jurídicos que eu usei, será que faz coisa julgada? Não. Causa de pedido remota não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. A causa de pedido próxima e os pedidos. Fundamento jurídico não faz coisa julgada. Por isso que, em tese, eu posso até inovar em termos de fundamentos jurídicos. Se o juiz entender o portuírio, ele examina. Tribunal também. Mas não faz coisa julgada. Agora, a causa de pedido remota é fundamental para o quê? Para que eu acesse essas estesas extraordinárias pelo meio do pré-caixonamento. Vai aprender mais, Patrícia. Maravilhoso, professor. Assunto esse... Não muito presente, mas está presente, Patrícia. Está presente, porque a petição inicial, toda a petição inicial tem esse debate. O que eu tenho que me atentar com os fundamentos jurídicos? Porque os fundamentos jurídicos me ajudam a levar a matéria para cima. mas o fundamento em si, eu quero chamar a atenção de vocês, mas é processo civil, Patrícia, independentemente se é previdenciário ou não. A causa de pedido remota não transita em julgado. Agora, ele é fundamental para eu acessar. A fase postulatória, Simone, é antes, antes da sentença e antes do saneamento. É a fase inicial, a fase de ataques e contra-ataques. Colocamos no slide anterior, depois esse material foi reviso. Agora, próxima pergunta. A causa de pedido remota, será que ela está sujeita a eficácia preclusiva da conjugada material? argumentos que eu deveria ter trazido e não trouxe? Será que eu posso trazer no outro processo? Isso é eficácia preclusiva da conjugada material, né? Pergunta de doutorado aqui. Será que os argumentos que eu deveria ter trazido e não trouxe, eu posso trazer em uma outra demanda? Eficácia preclusiva da conjugada material. será que os argumentos, os fundamentos jurídicos do pedido, eles não transitam em julgado, mas será que eles sofrem eficácia preclusiva da conjugada? Olhem só que interessante. Esse não é um tema muito recorrente, né? Mas olhem só que interessante. Olhem só que é mais grave. A gente vê, a gente está vendo muito pente fino por aí, né? A gente está vendo muitas atitudes de pente fino, inclusive agora no auxílio-acidente. Olhem só. se esse cidadão está há mais de 20 anos aí em benefício, com relação a uma discussão sobre percepção de benefício indevido, o segurado está de boa-fé. Imaginemos vocês usarem o argumento da decadência. Vocês querem usar o argumento da decadência. Eu quero que vocês prestem atenção nessa questão. Não vamos discutir aqui se tem ou não decadência, tá? Mas vamos dizer que a gente quer usar aquele argumento de que o benefício foi concedido há mais de 10 anos, de que o benefício foi concedido de boa-fé ou segurado, de que o benefício deve ser mantido. Tá bem? Vamos usar esse argumento. De que o benefício deve ser mantido ou segurado porque realmente ele está recebendo o benefício de boa-fé há muito tempo. se esse argumento ele não é trazido na petição inicial. Se esse argumento ele não é colocado na petição inicial. Se esse fundamento jurídico da tua petição inicial que era o quê? A impossibilidade do bloqueio do benefício previdenciário. Esse é um fundamento jurídico. Estamos de acordo? Isso é causa de pedido remota. isso é uma tese. Estou trazendo uma tese. Mas tu poderia ter trazido essa tese mas tu não trouxe essa tese. É isso que eu vou te perguntar agora de maneira mais clara. Será que eu posso trazer essa tese num outro processo depois? Se eu deixei de trazer essa tese aqui agora? Porque eu estou pedindo o restabelecimento do... Imaginemos, né? Estou pedindo o restabelecimento de um benefício que foi indevidamente cessado. E o julgamento ali, imagina que o julgamento vai ser pela improcedência, no sentido que o INSS deveria ter cessado o benefício. O meu argumento não é usado. Mas eu esqueci de trazer um argumento. Eu esqueci de trazer um fundamento jurídico. Eu esqueci de trazer uma tese. Será que essa tese pode ser trazida num outro processo? Era uma causa de pedido remota, era um fundamento jurídico que tu não trouxe. As teses não transitam. Mas o pedido de cancelamento do benefício vai ser mantido. Será que eu posso entrar com o processo com base nesse argumento que eu deveria ter trazido no processo e não trouxe? Estamos compreendendo? Estamos compreendendo? Pessoal do Hotmart. A Silide Oliveira Costa eu acho que não. Agora eu me lembro me confirma uma pergunta. Vocês acham que esse argumento técnico que não foi trazido no primeiro processo pode trazer no segundo para abrir de novo o processo? Acho que não. Entendo que não, né, Lia? Então qual que é a consequência? A consequência, atenção, não sei quem falou sobre isso ainda. O professor Rubinho está falando para vocês. A consequência é que a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge não só fatos acessórios, mas também como atinge os fundamentos jurídicos. coisas que eu deveria ter trazido e não trouxe. Assustador isso? Mas veja se eu não tenho razão. Fundamentos que eu deveria ter trazido e não trouxe. Não estou nem dizendo, repita, não estou dizendo aqui se o fundamento vai ganhar ou não. Estou querendo dizer que eu poderia ter usado mais um argumento e não trouxe. O argumento constitucional, esse exemplo que eu estou dando da decadência a favor do segurado, o artigo 103A da Lei nº 2.13, mas eu não usei. Se eu não usei transição julgada contra mim naquele processo, eu não posso entrar contra o processo depois. Silvânia. Então, significa que temos eficácia preclusiva da coisa julgada que atinge fundamentos jurídicos. O artigo que nós estamos tratando aqui, que é importante para a petição inicial, é o artigo 508. que diz o que, pessoal? Transitada e julgada a decisão de mérito, considera-se deduzida e repelida todas as alegações ao fundamento jurídico, fatos simples e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Claro, argumentos que o réu... Mesma coisa, se o réu não trouxe argumentos que poderia ter usado, já era. Então, eu não posso fazer. De alguma maneira, sim, né, Mônica? O direito não socorre os que dormem. Os que dormem e os também os ignorantes, tecnicamente, né, Mônica? Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que eu tenho que pensar muito bem na minha petição inicial, não só os fatos, como as teses, como as estratégias. Porque elas estão submetidas, sim, a eficácia preclusiva da coisa julgada. Os argumentos técnicos que compõem a fundamentação do direito, a parte jurídica da peça, a parte do direito, importante para se recorrer. É uma peça que a gente trabalha o pré-cancionamento dos dispositivos. Né? E é uma peça que também envolve, agora eu digo para vocês, a eficácia preclusiva da coisa julgada. A impossibilidade desse examinar. O que que acharam? O que que acharam? Nunca pensei nisso, prof. Então, são os cuidados na hora de fazer a petição. Porque a gente aprende assim, na petição inicial, fato, direito e pedido. Tá, mas que fatos são? Fatos jurídicos, fatos simples. O direito, tá, é o meu argumento. Será que eu esgotei todos os argumentos? Será que eu poderia ter trabalhado aqui decadência e a forma de segurada eu não trabalhei? Será que se eu não trabalhar agora, eu poderia trabalhar em outro momento? Não, não trabalha mais. E o réu também. E o réu também. Então, nós temos preclusão para o autor e para o réu. à luz justamente do artigo 508 do Código de Processo Civil. Tá bem, pessoal? Então, agora chegamos às... Passamos 18 horas, agora vou fazer alguns aprofundamentos com o pessoal aqui. Feita a parte introdutória, queria agradecer, vou remover aqui o pessoal que está nas plataformas, né? Eu vou deixar aqui só... Deixa eu ver aqui... O G4... O pessoal aqui do público lá no YouTube vão me despedindo. Professor Rubim, sempre com vocês. Obrigado pela confiança. Agora a gente segue com o próprio fundamento. A gente... Música... процесс...